O amor e a paixão pela unidos de Padre Miguel É pra vida inteira Lágrimas de chuva, vão molhar o caí Cânticos sagrados, vem saudar os seus milagres Queijo e chegue o prazer Alô, nido de Padre Miguel! Agora é a nossa vez! Está chegando a escola da minha vida Canta forte, pilavidez! Vem! Vem! Vem comigo! Brilho, sol e praça no meio de ar O chão rachado tem no meu suor Divina luz de santo em meu final Você de esse menino celestial O meu de encarnado, no leito trocado Divino peregrino especial Vai! Vai! Segue a visão que o pai deu Entre visões e o som de passarinhos Não! Superador! Confia na visão do Salvador Cavaleiros anunciam É o juízo final É a seca e a fome Padecia seu nordeste A prisão do sertanejo Não é segredo! Vem seu medo O cabra da peste Cavaleiros anunciam É o juízo final É a seca e a fome Padecia seu nordeste A prisão do sertanejo Não é segredo Vem seu medo O cabra da peste Vai! Pade milagreiro Lenda do sertão Santo curandeiro Anunciação Lágrimas de chuva Vão molhar o cadiri Cantivos sagrados Vem soltar os seus milagres Eis o mistério Eis o mistério da fé Vamos lá! Motar! Meu pai me dito Venha me guiar Na pesquidão De cada coração A esperança Viva em cada olhar No verso do cordeiro Em cada oração Forta mérias कpa Eu sigo a condição, alguém tentou ser tão Eita, boi vermelho, segura que eu quero ver Com as bênçãos do patinho, tá na hora de brincher Onde a fé e a esperança, nosso povo diz amém Sou guerreira retardo, sou fila de rei Eita, boi vermelho, segura que eu quero ver Com as bênçãos do patinho, tá na hora de brincher Onde a fé e a esperança, nosso povo diz amém Sou guerreira retardo, sou fila de rei Eita, boi vermelho, segura que eu quero ver Brilha o som e traça no meu Ceará O chão rachado tem o meu suor Divina luz de Sábia, meu quintal Oxente, esse menino te é vestido Meu Deus encarnado, o leito trocado Divina o penequino especial Alô, sonchi! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, menina. Vamos lá, menina. Vamos lá, menina. Vem comigo, meu irmão de Padre Miguel Vem saudar os seus milagres Eis o mistério da fé Voltar o altar Meu pai diz isso, vem a me guiar Da imensidão de cada coração A esperança brilha em cada olhar No verso do cordel, em cada oração Bota a fé que vai, eu sigo a profissão A repetir todo o setor Vem da boi vermelho, segura que eu quero ver Com as pessoas do Padre Miguel Vem comigo, vem comigo É com essa, hein? Vem da boi vermelho, segura que eu quero ver Com as pessoas do Padre Miguel Vem comigo, vem comigo Só quero ver arretado, sou Vila Miguel Vem comigo, comigo de Padre Miguel Só quero ver arretado, sou Vila Miguel Tem que respeitar o nosso pavilhão Tchau, 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 tchau E aí